Número de parcelas em 12 vezes sem juros, tá? Olha lá, o valor da prestação 716, nome da loja que aparece no extrato do cartão. Então, na fatura do cartão de crédito, ele quer ver a primeira fatura que você pagou. Qual é o nome que aparece lá? Aparece via varejo, via varejo SA, que é a Casa Bahia. Olha lá o total da diferença, ele calcula automaticamente para mim, tá vendo? Ele vai me devolver 3.199, tá vendo? A Visa concordou com você, você realmente tem esse direito, tá? Tem esse direito. A Visa vai fazer o quê? Ela vai devolver na sua conta corrente, que você informou aqui no site, esse valor da diferença do preço. Vamos supor que esse modelo seja ele, tá? Um exemplo. Então, o que eu faria? Na tela do computador, vai sair a data, o horário, direitinho. Então, na tela do PC, eu vou dar um print aqui, ó. Pá. Printei a tela. Você viu o que piscou a tela aí? Printei a tela. Vou aqui na Casa Bahia. Printo essa tela, desse jeito aqui, assim. Tá vendo? Mas pelo computador. Tem que sair a data. Tem que dar um print. Você dá um print de screen na tela. Tem que ser a data e o dia. Lá embaixo da tela do computador, tem a data e o dia. Então, dá um print que já serve, tá? Aí o que acontece? Eu encontrei mais barato em 30 dias esse aparelho. Então, eu tô pagando nesse aparelho 8.599, tá? Então, o aparelho custa 8.599. Então, vamos lá. 8.599 menos 5.300 que eu encontrei na Casa Bahia, tá? Então, tem uma diferença aí de 3.299. Então, essa diferença de preço que eu encontrei em até 30 dias, eu vou acionar a Visa. E pedir pra que a Visa me devolva essa diferença. Lembrando, o mesmo modelo, o mesmo produto, a mesma cor. Mesma cor modelo, cor modelo, tá? Encontrei mais barato em até 30 dias, eu vou acionar a Visa. E pedir pra que ele me devolva a diferença do preço. E aí que eu vou explicar pra vocês como que você vai fazer passo a passo agora, tá? Então, vamos lá. Eu encontrei o aparelho, ganhei aquele monte de milhas. Na verdade, esse iPhone, se você realmente conseguir achar esse preço, ele sairia muito mais barato que você imagina. Porque você pega as milhas a 128 mil milhas, né? 129 mil milhas, tá? Se você pega aqui as milhas a, sei lá, 17 reais, 14 reais. 14 reais vezes 129 mil milhas, você tá falando de 1.806. 1.806 menos 8.599 já é um valor do iPhone. Mas a diferença que a Visa vai te devolver, o iPhone sai por 3 mil e poucos reais. Então, é isso que a galera faz aí quando tem uma promoção como essa, tá? Agora, vamos lá pra vocês entenderem um pouquinho sobre... Até aqui tudo bem, né? Você já entendeu como que funciona. Vamos lá agora saber quais os cartões que me dão esse benefício e desconto nesse produto. Então, vamos lá. O Visa Gold, ele me dá até 1.320 por evento. Então, o Visa Gold, até 1.320, eles me devolvem o dinheiro da diferença do preço. Isso serve, gente, pra você entender? Serve pra câmera de celular, máquina fotográfica, geladeira, TV, máquina de lavar, fogão, micro-ondas. Tudo que você imaginar tem uma proteção de preço. Não é só celular, não. É tudo que você imaginar. O Visa Platinum, até 1.650 por evento. O Visa Platinum Travel Money, ele te dá aí até 1.650 por evento. O Visa Signature, até 1.650 por evento. Só que... Deixa eu voltar no Platinum. O Platinum é 1.650 por evento, mais o total de até 6.650 por ano. O Visa Travel, aquele pré-pago, é 1.320 por evento, mais 6.650 por ano. O Visa Signature é 1.650 por evento e 6.650 por ano. E o Visa Infinity é 13.200 por evento e 13.200 por ano. Então, quem tem o Visa Infinity, foca no Visa Infinity. Quem tem o Visa Platinum, Visa Platinum. Tá? Então, vocês já viram aqui quanto que você ganharia de devolução por cartão. Então, Gold, Platinum, Travel, Signature, Infinity. Tá certo? Maravilha? Show! Agora eu vou entrar com vocês. Eu nem vou entrar em todos os produtos que tem, porque é muita coisa. É muita coisa. Então, eu ficaria aqui cantando um por um aqui, eu não ia me parar à noite aqui. É muita coisa, tá? Então, vamos ganhar tempo aqui e vamos correr. Então, já o Edinho começa, acelera, acelera, né? O Edinho fala, acelera, acelera. O Edinho é assim. Esse link que o Edinho vai postar aqui agora é o site do Proteção de Preço. Você vai receber esse link, aqui que o Edinho tá postando pra vocês. Você vai se cadastrar nesse link, que é da Visa Proteção de Preço. E vai entrar nessa página que eu vou entrar com vocês aqui fazendo o login. Tá vendo aqui embaixo? Faça o login. Eu vou fazer o login aqui também. Tá? Então, eu vou entrar aqui, fazer o login. Me cadastrar. É rapidinho. Pede a minha senha e meu CPF. Pede. Eles vão mandar um SMS no meu celular. Pra poder configurar aqui a entrada do meu Proteção de Preço. Tá? Maravilha. Então, você observa que tá lá em cima aqui, ó. Eu. Apareceu meu nome aqui em cima. Eu. Que é eu mesmo. Tá? Gerar bilhete e ver resumos. Tá? Abrir um sinistro. Tá? O que vocês vão fazer? Como é uma coisa nova, você vai fazer o quê? Você vai clicar aqui, ó. Abrir um sinistro. Clique em aqui. Abrir um sinistro. Tá? Você vai clicar em abrir um sinistro. Vai pedir pra você, então, os termos do produto. Então, ele pede pra você clicar em concordar com tudo. Eu vou clicar em concordo, 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 concordo. E próximo passo. Tá? Vou clicar no próximo passo. Ele vai abrir pra mim o quê? Os meus dados. Então, aqui eu vou pular, né? Não vou abrir pra vocês verem, mas aqui nesse caso aqui, eu vou até mostrar. Ele já abre com o meu nome, o senhor Leandro. Nome, CPF, RG, o meu endereço. Ele traz tudo, automaticamente. Tá? E aí, pessoal, eu vou ver o quê? Eu vou clicar agora em próximo. Eu clico aqui no próximo, tá? Ó, próximo. Cliquei em próximo. O que ele pede pra mim aqui? Ele tá pedindo meus dados, tá? Ainda. E pede pra mim aqui, no caso. Como eu tô fazendo o cadastro pelo cartão do BRB, ele pede pra que eu digite os quatro últimos dígitos do cartão que é o Visa Infinity do Dux, que seria esse cartão aqui, ó. Deixa eu ver qual que é a letra dele. Isso. Aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, os números dele, tá? Pra gente poder avançar pra próxima tela. Ele pulou pra próxima tela e o que ele pede agora? Agora, ele faz o seguinte, você pode ver que tá um botãozinho verde lá em cima, tá andando. Então, ele pede lá, ó. Eu, Leandro Vieira, o número do cartão, a data da compra. Então, aqui começa todo o processo de fazer a venda do pedir pra Visa e devolver o dinheiro. Então, ó, data da compra, data do anúncio, produto, fabricante, modelo. Então, aqui, data da compra, eu coloco. Data da compra, dia 21. Data do anúncio, dia 24. Tá? 21 do 11. Eu comprei. 24. Apareceu o produto mais barato. Produto, iPhone 13, iPhone 13, 128, giga B e blá, 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 blá. Fabricante, Apple, Apple, modelo, 13, exemplo, tá? Pro, exemplo, 13 Pro Mini, tá? Tô chutando aqui. Nome da loja, Casas Bahia. Casas Bahia. Localização do produto, website, www.casasbahia.com.br E blá, 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 blá. Método de pagamento, à vista ou à prazo? À prazo. Preço original do produto. Ah, paguei R$ 8.599, não é isso? R$ 8.599, e qual é o novo preço anunciado? O novo preço tá R$ 5.400. Olha lá, R$ 5.400. Tá vendo? Número de parcelas, em 12 vezes sem juros. Tá? Olha lá, o valor da prestação de R$ 716. Nome da loja que aparece no extrato do cartão. Então, na fatura do cartão de crédito, ele quer ver a primeira fatura que você pagou. Qual é o nome que aparece lá? Aparece Via Varejo, Via Varejo, SA, que é a Casas Bahia. Olha lá o total da diferença. Ele calcula automaticamente pra mim, ó. Tá vendo? Ele vai me devolver R$ 3.199, ó. Tá vendo? Você tem certeza de que encontrou... Você tem outra certeza de que encontre este incidente? Né? Não. Não tem, não. Então, clica aqui no próximo. E aqui você vai avançando pra solicitar proteção. Tá? Deixa eu ver se aqui... Eu só não posso avançar muito, senão vai me impedir documentos. Aqui eu tô perdido, né? Deixa eu ver onde que eu tô aqui agora, se dá pra me avançar. Bem, eu não vou avançar aqui agora, porque ele vai começar a pedir meus dados, conta corrente, documentos, né? E aqui eu não posso mais avançar, porque ele vai pedir isso pra mim aqui, ó. Vocês estão vendo, tá? Olha lá. Banco de Brasília, agência e blá, 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 blá. Bem, no próximo passo, o que vai acontecer? Ele vai pedir pra mim o upload dos documentos. Então, no computador, no seu PC, o que vai acontecer? Você vai deixar o quê? Já escaneado, tirou foto da nota fiscal, tirou a tela print do computador, onde apareceu o produto mais barato. A fatura do seu cartão de crédito pode ser em JPEG, em PDF ou print screen. O seu RG, CPF, foto, tá? Print da foto, foto RG. Vai pedir pra você a data que você comprou, a data que você encontrou. Qual é o cartão, código, validade do seu cartão de crédito Visa, tá? Se o valor que você está pedindo, a diferença de preço, o seu cartão, ele restitui. Então, se for o Visa Infint, até 12 mil, até 13 mil reais, seria o que deu 3 mil que eles me devolveriam, tá? E assim sucessivamente. O que a Visa te pedir é o que você vai fazer o upload dos documentos, tá? Os mais importantes. A primeira fatura do cartão de crédito. Não pode ser a segunda nem a terceira. Tem que ser a primeira parcela da primeira fatura, tá? RG, CPF, escaneado. Comprovando endereço, seu telefone, seu e-mail, data da compra, valor que você pagou, valor que você encontrou, quantas parcelas você pagou, eles vão confrontar tudo que você está informando manualmente no digitado. Aí, vamos supor que você passou pela análise, a Visa concordou, a Visa concordou com você, você realmente tem esse direito, tá? Tem esse direito. A Visa vai fazer o quê? Ela vai devolver na sua conta corrente que você informou aqui no site, esse valor da diferença do preço, tá? Então, seria mais ou menos isso que vai acontecer com você aqui. E aí E aí E aí E aí E aí